Então gurizada antenada e ferramentas aqui no YouTube sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e atendendo a milhares de pedidos de vocês eu finalmente consegui trazer mais uma ferramenta da marca Goodyear aqui no canal sendo que recentemente eu fiz o vídeo da parafusadeira 12V e agora consegui o martelete então galerinha eu acho que eu estou merecendo o like de vocês pois eu fui atrás de mais uma ferramenta que vocês me solicitavam aqui no canal e para quem não conhece a Goodyear ela faz parte do mesmo grupo de ferramentas ou que importa as ferramentas aqui para o Brasil é a Goodyear a Ford e a Hummer são todas a mesma vocês podem notar que até as ferramentas são idênticas e a ferramenta que eu estou apresentando para vocês hoje na hora de vocês pesquisarem para compra ou cotação de preço na internet vocês vão encontrar como furadeira de impacto que é o que está na embalagem ou martelete né que no caso seria um mini martelete é um mini martelete com a patente bem conhecida pois ele é idêntico a vários modelos que eu já apresentei aqui no canal que eu posso estar para vocês que ele é o mesmo mini martelete da works o h3 de 12 volts é idêntico a única coisa que muda é que aquele possui duas baterias removíveis e essa bateria não removível mas de resto é o mesmo e ele custa um terço do valor deste da works vou passar as especificações funções para vocês é uma furadeira de impacto sem fio com baterias ion de lítio a voltagem ou tensão do motor 14.4 volts a amperagem da bateria 1.3 rotação sem carga 900 RPM capacidade máxima de perfuração 8mm em concreto 10 em madeira e 10 em aço ele possui três funções furadeira e furadeira de impacto e também uma função como eventual parafusadeira possui controle de velocidade variável irreversível com freio instantâneo e é uma ferramenta com um ano de garantia e o modelo deste martelete é GY PH 14450 e como eu havia brincado no vídeo da parafusadeira o é a Goodyear não é bom só em pneus mas vamos descobrir se ela é boa também em ferramentas e sempre lembrando que as ferramentas da Goodyear da Ford e da Hammer são ferramentas de uso leve de uso hobby pelo menos as que trazem aqui para o Brasil já que tem um monte de vídeos aqui no próprio YouTube onde mostram ferramentas da Goodyear e da Ford na Europa com uma ótima construção a nível profissional e industrial possui um mandril de engate rápido SDS Plus e antes de fazer um boxe do produto eu gostaria de fazer uma proposta para vocês que é fazer uma interação motivacional se esse vídeo chegar a marca de 3.000 likes eu vou sortear essa belezinha para vocês a gente tem 30 dias a partir de hoje para bater essa marca e também deixe qualquer comentário nesse vídeo pois o servidor que a gente usa para fazer o sorteio vai escolher alguém mediante o comentário então qualquer comentário já serve mas fim de papo e bora fazer unboxing do produto então galerinha bora metralhar esse dedo no like aí o vídeo tá chegando a 3 4 5 mil visualizações e apenas 500 likes vocês estão se esquecendo do like e aí fica difícil de eu conseguir sortear essas belezinhas para vocês aqui no canal então galera como dá para notar logo de cara uma bela maletinha para transporte na realidade nem é tão maletinha tamanho bem considerável possui as fivelas metálicas e eu informo a vocês que até a maleta é a mesma do martelete da works a mesma maleta e lembrando que todos os marteletes da works e o esco tanto com fio e a bateria tem vídeo no canal então confere aí na nossa playlist guia manual do produto e aqui está o nosso martelete bem completo bem completo mesmo mais completo do que o modelo da works aqui tem algumas brocas sds para perfuração em concreto e alvenaria dois jogos de bits de 50 milímetros dividido entre fenda philips pose drive torques e allen e é com encaixe sextavado de um quarto e este aqui é um adaptador para a gente usar aqueles soquetes pequenininhos o encaixe de um quarto é muito completo martelete e aqui um adaptador sds é um aperto rápido de três oitavos ou dez milímetros para a gente poder usar brocas convencionais com encaixe cilíndrico tipo essas aqui ó e essas brocas já acompanha o martelete são três para madeira e três para ferro aço rápido que também pode ser usado para madeira e um detalhe bem legal que eu achei nesse martelete que é uma coisa que a gente não encontra por aí talvez a gente vai achar no site da banggood ou bem good como muitos falam ou gerbest que é bits o encaixe sds isso aqui é coisa raríssima de se ver então parabéns para o dia vem fenda philips e pose drive são quatro aqui o nosso carregador bivolt que não é automático tem a chave aqui para selecionar 220 ou 110 e o tempo de recarga estimado dele entre três e cinco horas e aqui está o nosso azulzinho é bem pequeno mesmo pessoal vou botar aqui na frente para vocês olharem melhor o pessoal aqui está o nosso azulzinho na realidade não é bem o azulzinho azulzão não é um azul bem forte aqui o botão que faz a seleção de sentido do motor horário e anti-horário o mandril sds padrão aqui a gente conecta o carregador e aqui a luz leve tem uma empunhadura muito boa é bem balanceado martelete a única coisa que eu não gostei dele é que ele não não pare em pé sozinho e aqui em cima a gente tem o led indicador de nível de carga de bateria e o sentido de rotação do motor também aqui nesse led na seta que aponta para trás indica o sentido de parafusar ou perfurar e na certa que indica para frente des parafusar e aqui os três modos aqui é o outro modo de furadeira sem impacto e uma eventual parafusadeira e aqui o modo furadeira com impacto e eu sempre deixo essa ressalva para vocês quando comprar um equipamento desse tipo no caso um mini martelete com função parafusadeira fiquem cientes que essa função é apenas um quebra galho é uma eventual parafusadeira se realmente você necessita de uma parafusadeira para ter um uso contínuo uso diário aí eu recomendo a própria parafusadeira mas se for algo eventual algum quebra galho em casa aí ela funciona muito bem não devemos descartar essa função mas confesso a vocês que antes de efetuar a compra desse martelete fiquei um pouco relutante uma pelo preço extremamente baixo ficou em torno de 330 reais com frete incluso realmente eu achei que seria uma porcaria que não iria funcionar que já viria estragado alguma coisa do tipo pois realmente é muito barato principalmente em comparação aos seus concorrentes e ainda por cima é muito completo muito completo mesmo mas você já sabe né galerinha se querem que eu sorteia essa belezinha capricho dedo no like e outro detalhe que a gente deve observar nesse martelente é a sua empunhadura em D onde ela foi aprimorada principalmente para executar perfurações em locais mais altos ou perfurações em teto pois a empunhadura em D em marteletos foi desenvolvida para isso mas fim de papo e bora testar esse bichinho a gente deve ter que ver se inscreva no canal e ative o sininho no like e até o próximo tchau 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 parafusamento sempre é furo tchau 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 antes de usar ele na função como parafusadeira é bom dar uma boa treinada para se acostumar pois o torque dele nessa função é bem violento o bichinho é sem freio tchau sem exagero o bichinho é violento mesmo essa função tchau 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 Broca 3 pontas da hírmico, diâmetro de 5 oitavos. Perfuração com impacto, estoquei um bloco de concreto maciço, concreto duro e usinado. Broca 12 milímetros. Agora dando uma extrapolada com a broca 16 milímetros. Confesso que com essa broca 16 eu acabei exagerando um pouquinho, acabei extrapolando, sofreu bastante. E também lembro que as duas brocas que eu usei são brocas longas, né? São mais compridas que o convencional, que seria mais ou menos isso aqui. Agora vou fazer uma perfuração num bloco de concreto, que oferece bem mais resistência que uma parede de tijolo furado com reboco. Broca 16 milímetros. Então, amantes das ferramentas, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E antes de qualquer coisa, gostaria de convidá-los a participarem do grupo do Telegram. É o grupo oficial do canal, Ferramentas em Ação. Então, convido vocês a conferirem esse link aí na descrição do vídeo. E as minhas conclusões sobre esse martelete, eu posso resumir que gostei dele bastante. E também percebi que usando ele em alta performance, ele consome uma bateria. Mais do que um Opala 6 Caneco. Consome bastante mesmo. Eu fiz 3, 4 furos e ele gastou mais de meia carga. Então, eu acho que se a pessoa for fazer com ele uma rápida instalação, um exemplo, uma antena parabólica, alguma coisa, onde vai ser feito 3, 4, 5 furos, ele até quebra esse galho. Mas mais do que isso não. Eu faço esse exemplo para quem vai perfurar concretos. Claro que na alvenaria ele vai render bem mais. E as outras funções dele de perfuração em aço, madeira e parafusadeira cumprem perfeitamente o que promete. É um modelinho mais voltado para pequenos serviços, pequenos reparos. E não deixa de ser uma ótima ferramenta para se ter em casa. E no segmento profissional, a gente pode intercalar o uso dele com um martelete mais grande e mais forte. Ou com uma outra parafusadeira de uso profissional. Novamente, eu faço aquele apelo a vocês, dos 3 mil likes, para eu poder estar sorteando essa belezinha. E também para ajudar o canal. Pois o seu like é o único jeito de eu saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo que eu estou apresentando. Então, galerinha, capricha no like. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Tchau, tchau